Vote 13, vote PT. Como vereador, apoio o prefeito Haddad a fazer três hospitais. O da Vila Santa Catarina já foi entregue. O de Parelheiros e da Brasilândia estão avançados. É o PT trabalhando para os mais pobres. Vote Alfredinho, 1310, Haddad e prefeito 13. Quero lutar para que seja assegurada a melhor qualidade de assistência à saúde na rede de saúde pública da cidade de São Paulo. 13, vote PT.